Isso ou aquilo no mercado? Laila, isso ou aquilo? Isso. Isso? Isso. Então... Ah, eu ganhei um café! E perdeu o Cheetos! Laila, isso ou aquilo? Aquilo. Então, você ganhou uma bebida! E aí, Laila, isso ou aquilo? Aquilo. Aquilo? É aquilo! E perdeu isso! Dessa vez, espero ganhar uma coisa boa. Isso ou aquilo? Isso. Você ganhou isso e perdeu aquilo! Ah, não! Então, você quer isso ou aquilo? Aquilo! Aquilo? Aquilo! Tcharam! Você perdeu isso! Tcharam! Então, o que você quer? Isso ou aquilo? Aquilo! Aquilo? Tcharam! Poxa, Laila, você perdeu um cacho de tomate! Aê!